Olá, bom dia. Segue aqui o lançamento do nosso parceiro aqui, Aquário, tá? Antena aqui, ó. É uma antena pra uso externa, tá? Analógica e para TVs digital, com uso de conversores ou diretamente se a TV já possui um conversor digital interno, tá bom, gente? É uma antena de longo alcance, né? Ela possui oito elementos, né? Vamos dar uma girada aqui, ó. É o código dela aqui, OLU8C. É um lançamento da Aquário aqui, pra gente ver aqui as descrições técnicas, né, ó. Aqui segue a descrição técnica da antena, ó, tá? Vai de 470 a 856, 806 MHz, tá? É impedância de 35 ohms. Ela possui aqui, ó, 11 dB de ganho, tá? Um ótimo ganho pra uma antena bem compacta, né? É isso aí, ó. Algumas exposições como se utilizar a antena, né, ó. Diretamente na TV ou com o uso de um conversor, né? Esse daqui, ó, filhotinho aqui, ou maiorzinho ali. Ou com o uso de um amplificador, né, que não acompanha o produto, mas pode ser adquirido também. Você liga a antena, o amplificador, e os divisores, você liga N televisores aqui, não é uma única antena. Então pode colocar na sala, na cozinha, etc, ou nos quartos, né? Vamos desejar, né? E aqui é a antena fisicamente, não. Vai um conector aqui, o F aqui, pra ligar o cabo, que não acompanha o produto, né? Você compra da parte. E aqui é a antena fisicamente, ó. Oito elementos, aqui é a entrada do conectorzinho, tá protegido aqui pra impacto, né? E o kit aqui pra fixação no mastro aqui da torre aqui. Tá bom, gente? Espero que tenha esclarecido aí a dúvida de vocês aí, qualquer coisa, né? Ó, ótimo produto, tá? Bom acabamento, bom sinal e durabilidade. Feito pra durar, hein? E aguentar o tempo aí. E aqui saem outros produtos nossos, aqui, ó. Distribuímos da aquária, ó. Esse seria aqui, ó. Antena externa amplificada, roteadores, conversores, antena interna, né, ó. Antena interna amplificada, antena interna simplificador, antena externa também, ó, pra uso urbano aqui. Antena interna também, ó, repetidores, celulares. Aqui antena externa também. E roteadores, tá bom? De alto ganho, compacto, super prático de usar. E vamos falar também dessa outra antena aqui, ó. Antena de maior ganho, né? E a anteninha menor que a gente já falou no vídeo anterior. Um abraço a todos aí. Espero que tenha ajudado aí, tá? E curta nosso canal, se inscreva aí. Sempre novidades aí pra uso de antenas, tá bom, gente? Um abração aí. Até a próxima. Até a próxima.